Bom dia, meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos, sou professor na Universidade Federal do ABC e nesse projeto de extensão de capacitação em geotecnologias, hoje eu vou fazer uma atividade com vocês relacionada a mapas de kernel, também conhecidos como mapa de calor. Vamos lá? Bom, primeiro nós vamos abrir os dados da aula de hoje, nós vamos aqui no botão Gerenciador de Fontes de Dados Livres ou a gente pode vir aqui em Camada e abrir o Gerenciador de Fontes de Dados também. Vamos escolher a função GeoPackage, clicar aqui em Novo, vamos escolher o arquivo GeoPackage de estações queimadas que foi disponibilizado para a aula e conectar. Então aqui estão os dados que nós vamos utilizar, nós vamos utilizar principalmente esse dado de queimadas de 2014 a 2018, que nós estamos adicionando aqui, e no fundo nós vamos colocar os mapas dos municípios dentro da área de influência do mosaico de unidade de conservação da Jureia e Itatins, mas para finalidades de localização. Então, vou colocar aqui por baixo os municípios, então a gente vê que cada um desses pontos são locais onde ocorreram focos de calor no sistema de monitoramento de queimadas do INPE e aqui os polígonos no fundo são os municípios, certo? Vou colocar aqui, clicar com o botão direito em municípios e pedir para aproximar para a camada, só para ficar a visualização completa aqui. Então nós vamos fazer o nosso primeiro mapa de kernel, para isso nós vamos abrir aqui a caixa de ferramentas, aqui no botão caixa de ferramentas, ou em processar caixa de ferramentas, ou Ctrl Alt T. Nós podemos escrever aqui kernel ou mapas de calor estimativa de densidade de kernel. Vamos escolher a nossa camada, vai ser a de queimadas. Vamos colocar aqui um raio de 10 mil metros quadrados, lembrando que as unidades são sempre em metros, porque nós estamos em um sistema de projeção UTM. Vamos colocar um tamanho de pixel de 100 metros, 100 por 100, que no final vai dar 10 mil metros quadrados, ou um hectare. Se demorar muito para rodar no computador de vocês, vocês podem colocar para ser 250 metros, por exemplo, para rodar mais rápido, só que a definição da figura não vai ficar tão boa assim. Ou se quisesse fazer mais detalhado, poderia colocar menor, mas vai ter que esperar mais o processamento. Nós vamos colocar o kernel, o shape, como quártico, que é o formato normal, e nós vamos colocar aqui o output VeloScaling como escalonado, porque a gente quer que o resultado seja pela unidade de medida da nossa projeção, ou seja, eventos por metro quadrado. Se a gente colocasse bruto, seria a quantidade de eventos por pixel, que seria 100 por 100, ou seja, quantidade de eventos por hectare. Então, nós vamos colocar aqui para gravar. Uma dica é a gente sempre colocar o raio que nós estamos utilizando para a gente poder comparar. Então, nós vamos colocar aqui, queimadas, 2014 a 2018, 10 quilômetros, por exemplo, e mandar executar. Então, vocês veem aqui o mapa que foi gerado. Se nós colocarmos os pontos de queimada em cima, os lugares onde há mais densidade de queimada, onde mais pontinhos aconteceram, ficaram em branco, e os lugares mais distantes desses pontos ficaram em preto. E vocês podem testar esse tipo, esse método de mapa de calor com diferentes raios, para vocês verem as diferenças, como que o resultado ocorre de maneira diferente. Um outro modo de usar os mapas de kernel é usando o que a gente chama de mapas de kernel ponderado, que leva em consideração um atributo dos nossos pontos. Se nós abrirmos aqui, clicamos com o botão direito e abrirmos a tabela de atributos, vemos que para cada ponto, que é uma linha aqui na nossa tabela, a gente tem várias informações, e uma delas é a que chama risco-fogo, que é a probabilidade desse foco de calor ser realmente uma queimada. Ele é calculado tendo como base a precipitação no dia, a quantidade de chuva, e quantos dias estão sem chuva para trás. Além disso, são eliminados alguns focos de calor que ocorrem em áreas onde não seria possível acontecer, como dentro do rio, do lago, do mar, e aí esses ficam como probabilidade zero. Zero seria nenhuma probabilidade, e um seria a probabilidade máxima desse foco de calor ser uma queimada. Então, para fazer isso, a gente usa o mesmo, a mesma função de mapas de calor. Vamos colocar novamente aqui 10.000 metros quadrados, 100 metros do tamanho de pixel, escalonado, mas aqui, nessa opção weight from field, nós vamos colocar o risco-fogo, que vai multiplicar o valor do kernel pelo risco de ser realmente uma queimada. Então, nós vamos gravar aqui o arquivo, salvar no arquivo, vamos colocar o mesmo nome, mas adicionando aqui risco, por exemplo. E aí, nós podemos executar. Então, vocês veem aqui que os lugares onde tem mais pontos também ficaram mais claros, mas se nós compararmos com o mapa de kernel simples, por exemplo, apagando e mostrando aqui, a gente vai ver que é um pouco diferente, né? Provavelmente, esse aqui que está com o risco, ponderado pelo grau de risco, ele é mais eficiente em mostrar as áreas onde realmente aconteceram mais incêndios, mais queimadas. Uma última tarefa para a gente fazer é porque esses valores aqui do raster estão por metros quadrados, mas nem tem muito poucos queimados por metro quadrado, que é um quadradinho muito pequenininho. Então, quando a gente vê que a densidade máxima é de 8 por 10 a menos 7, 0,0000007. Fica mais fácil da gente interpretar se a gente usar uma unidade de medida maior, por exemplo, por quilômetros quadrados. Além disso, esses eventos aqui estão para um período de 5 anos, 14, 15, 16, 17, 18. Se a gente quisesse por ano, talvez fique um valor mais fácil para a gente interpretar. Para fazer isso, nós vamos entrar aqui no raster, calculadora raster, aqui no menu raster. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar aqui entre parênteses, que é pegar o raster de risco e dividir por 5. Porque aí, dividindo aqui por 5, vai ficar o valor por ano. Em seguida, nós vamos multiplicar por 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Quando a gente multiplica por 1 milhão, ele vai passar de metros quadrados para quilômetros quadrados. Sempre multiplica por 1 milhão. E como vamos colocar aqui, vou colocar aqui na pasta, como queimadas, risco, km2 por ano, por exemplo. E aí, gravar aqui e a gente executa. Prontinho. O mapa tem a mesma visualização aqui, mas agora ele está mais interpretável, com valor aqui 0,15 focos de incêndio por quilômetro quadrado por ano. Entre outras atividades que vocês podem fazer no material aqui dessa aula, vocês abrirem as queimadas de 2019 e verem se esses mapas de kernel entre 2014 e 2018 ajudam a prever os dados futuros, por exemplo, os dados que aconteceram em 2019. Bom, a nossa atividade da aula era essa. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês no futuro. Tendo alguma dúvida, entre em contato conosco nos canais de comunicação. E até a próxima. Até mais!